O preço do combustível em Três Lagos ultrapassou a casa dos R$ 5,00. Com isso, muitos motoristas estão tendo que deixar o veículo em casa e optar por novos meios de locomoção. Confira. O preço da gasolina em Mato Grosso do Sul teve alta considerável entre a terceira e a quarta semana de janeiro. Segundo dados da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis, a média saiu de R$ 4,63 para R$ 4,73. O preço mínimo do combustível nas bombas dos postos de Três Lagoas pode ser encontrado por R$ 4,49 e o máximo já ultrapassou os R$ 5,00. Com a valorização do preço do barril do petróleo no mercado internacional e a alta do dólar, a Petrobras anunciou dois reajustes em menos de 15 dias. O primeiro de 7,6% e o segundo de 5%. Esses índices elevaram o preço do combustível nas refinarias de R$ 1,84 no final de 2020 para R$ 2,08 agora. E com esses reajustes nas refinarias, consumidores já sentem os reflexos nas bombas. E com o preço da gasolina ultrapassando a casa dos R$ 5,00, o jeito é buscar outras alternativas. Tem aqueles que já deixaram a gasolina e substituíram pelo álcool. Mesmo assim, com o preço do álcool também caro, o jeito é encontrar outra alternativa para se locomover. De acordo com o empresário Renato Gimenez, com o aumento no preço do combustível, houve um aumento também na procura de bicicletas, principalmente das elétricas. Não é de hoje que a gente vem sentindo esse aumento na procura das bicicletas, tanto na elétrica quanto na de pedal, para um meio de transporte, além de ser mais econômico, um meio não poluente. E agora com esse aumento do combustível, o pessoal está vindo mais para a loja. Tem gente hoje, inclusive agora há pouco, veio um cliente perguntar se eu pego a moto dele como parte de pagamento. Então tem muita gente hoje que está optando para a bicicleta elétrica, deixando o carro em casa ou até vendendo o seu carro, para usar a bicicleta elétrica, que até um comparativo em relação ao combustível, hoje os R$ 5,00, que é o preço de um litro de combustível, com R$ 5,00 você abastece a bicicleta por mês inteiro. Então você vê que o custo-benefício é excelente. A pessoa carrega a bicicleta, carregando todos os dias a bicicleta, o aumento que vai ter na conta de luz é de apenas R$ 5,00. Ao contrário de um carro, que é apenas um litro de combustível, já está R$ 5,00. Além de economizar no bolso, muitas pessoas passaram a pedalar mais, principalmente nesse período de pandemia. Além de melhorar a saúde, em questão da economia, devido à pandemia, o pessoal tem procurado esportes mais individuais. Então as pessoas que jogavam bola ou outro esporte coletivo, partiu para a bicicleta de pedal agora, que cada um fica na sua bicicleta, é um esporte individual, e com isso também é outro motivo que aumentou as vendas das bicicletas. E o empresário, é claro, não tendo o que reclamar nas vendas. Em relação ao ano passado, que foi assim, o ano passado foi um ano atípico, a gente não sabe de referência, mas do ano retrasado, e juntando com essa pandemia, agora com o preço dos combustíveis, eu acredito que já deu um aumento de 30% em nossas vendas.